E o Gerson Vaz, que é o gerente regional de operações Chevrolet, tá aqui porque a expectativa é muito grande, né? Ela é do tamanho de São Paulo, a nossa expectativa é bastante grande realmente, tudo em prol do nosso cliente, do cliente Chevrolet. Quem tá assistindo o Shop Tour vai vir nesse final de semana, vai encontrar grandes ofertas? Com certeza, com certeza. A GM, juntamente com a rede de funcionários Chevrolet, preparou ofertas incríveis, promoções sensacionais e eu até vou evitar falar, eu quero que o pessoal venha aqui pra conferir. Olha, vai ter juros especiais também pra pessoa comprar o carro, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Juros muito baixos, promoções excelentes. Agora eu não vou falar, eu vou querer que o pessoal venha pra cá pra conferir. Olha, você pode vir nesse final de semana, porque com certeza a pessoa vai comprar o Chevrolet Zero aqui, não vai? Não tenha dúvida, aqui quem entrar sai de Chevrolet Zero quilômetro. Obrigado, Gerson. Dá só uma olhada, esse grande evento tem mais de 40 concessionárias reunidas e eu queria falar, Ney, por favor, você tá bom? Tudo bem? Como é que vai? Olha, eu queria falar também com o Ney Faustino, que é o diretor aqui das concessionárias reunidas, né? Isso, da Abraque. Da Abraque, aonde tem sempre uma grande oferta pra pessoa que quer comprar um carro da linha Chevrolet Zero quilômetro. Então como é que é? Tem taxas especiais, Banco GM tá aqui esperando, como é que funciona? Exatamente. Com relação a taxas de financiamento, nós temos taxas de financiamento a partir de R$ 0,99 pra toda a linha Corsa. É uma taxa que você não vai encontrar em lugar nenhum e é uma taxa aliada à taxa ao preço que nós vamos fazer no carro. Corsa Wind, por exemplo, nós vamos ter a partir de R$ 13.799. Quer dizer, a pessoa que tá pesquisando, quer comprar um carro zero, já vai comprar o modelo 2001. 2001 não vai achar essa condição, esse preço e essa taxa em lugar nenhum. Ele pode vir pra cá pro Shopping Center Eldorado nesse feirão, nesse final de semana, nós vamos arrebentar e não vai ter pra ninguém. É o melhor negócio em automóvel nesse final de semana e aqui no Shopping Eldorado. Tá certo, obrigado, Ney. Então, olha, você que tá querendo comprar o seu Chevrolet, não peca. Nesse final de semana, esse feirão Chevrolet Shopping. Bom, Shopping Eldorado você conhece. Avenida Nações Unidas, aqui você tem um super atendimento. Você vai ter segurança total em mais de 40 concessionárias reunidas. Pra você comprar o seu Chevrolet Zero Kilômetro. Venha para o feirão Chevrolet Shopping.